O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia O sonho das menas azadas é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Mas a pretinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar, 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 tacar Taca, 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 taca dentro A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar dentro E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar gozadeira E se me se foda eu não quero saber Eu só quero tacar gozadeira ADF no beat Pode soltar que é hit, pô Tá maluco? Aê! Chegou, chegou Chegou Moreira no beat, tá ligado? O sonho da menazada É o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia O sonho das menazadas É o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia Comer uma puta gostosa, com roupa de academia Eu não quero saber, eu vou tacar Eu não quero saber, eu vou ter que tacar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Se ela não foi gostosa, a roupa que fez ficar Mas a pretinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacatacataca Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar dentro E se foda eu não quero saber Eu só quero tacar gozadeira E se me se foda eu não quero saber Eu só quero tacar gozadeira Aê! Chegou, chegou Chegou Moreira no beat, tá ligado? ADF no beat Pode soltar que é hit, pô Tá maluco? Tchau, tchau, tchau! Vou prazer Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não para, me arranha gostoso, não para, me soca de novo Não para, não para, não para Estar com a cabela, quem fica molhada, já não viu O fogo do tiro não para, o fogo do tiro não para O fogo do tiro não para 10% é mudaria